Ao longo da sua carreira, José Léo Góes se especializou em fazer tipos sofisticados. Somos a mesma pessoa. Por que revelar tudo agora? Este é um tronfo que nós temos que guardar até a morte. Logo em seguida, José Léo Góes se destacou em outro grande papel. Desta vez, na novela Água Viva. Eu tô incomodando? Não, absolutamente. O senhor não tá bebendo, doutor Sigueira? Nem você, ô intelectual. Obrigado.